E aí Tá dormindo né bicho Tá folgado né Olha para os passarinhos Olha o sistema aqui De pôr a comida para os passarinhos Para os gatos não pegarem Aqui as pombinhas vêm Ela tem que comer ali Porque se tiver no chão E aqui a comida para os passarinhos Da natureza Aí a raçãozinha deles é vermelho moído É a pombinha É o passo preto, é o azulão Sofrer O cardeal Que é o galo de campina Come aqui A vasinha está seca de água O pai faz dessa forma aqui Põe a vasinha de água deles aqui Para eles beberem aqui E se alimentar aí E o malandro está por aqui Caçando que traquinar Porque se tiver Por no chão Duas gatas aqui Que é um perigo Não deixa uma pombinha Olha aí Já tem a vasinha dele bebê aí Não fica vacilando aí Não Que é o gato que pega Olha aí Aí fica aí De vacilo A gata Salta de cima Dessa caixa aqui Já em cima delas Olha lá Para o ponto de vocês comer lá Comida está lá Tchau 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 Tchau